Opa! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Brócolis Frutas Esse jogo que vocês amam tanto, que vocês tanto gostam E eu também gosto né, claro Não posso me deixar de ir fora disso Mas a gente é uma família, então estamos todos unidos, todos juntinhos, todos interligados Deixa eu ir lá no... Esqueça o nome do café, senhor café Eu vou girar uma frutazinha lá pra nós, braba da braba Porque normalmente a gente sempre tem o costume aqui de girar uma fruta né Então hoje também irei girá-la E mais uma coisa, eu tô muito, muito preguiçoso Como vocês podem ver, eu nem pei Meu estilo de luta, é, meu estilo de luta também Eu não pei nada, nada, nada Eu tô uma vergonha, uma completamente vergonha Eu tenho que ocupar, eu vou tomar vergonha na cara No vídeo de hoje eu vou derrotar alguns, um ou outro boss Eu não sei quantos exatamente vai ser Porém um ou outro eu ainda derroto Mas cara, que eu tô preguiçoso, eu tô, viu Eu tô muito preguiçoso, eu não tô pouco Eu tô muito, muito preguiçoso Eu tenho que parar com isso, eu tenho que focar mais Eu tenho que concentrar, eu tenho que dar uma atenção a mais pra cima Mas aí eu vou falar, viu Tá complicado, complicado Aqui deixa eu ver o que também tem na loja antes de eu ir girar Aqui a bomb, a skype, skype A primavera, é, nada A chama, hum, a dark A escura no caso E só, é, só isso Poderia ter uma dragon aqui né Eles já teriam vídeo boladão pra vocês Mas aqui ó, pronto, já peguei isso Vou pegar baú que o vídeo de hoje eu vou ficar pobre, pobre Não, não vou ficar pobre né, porque é só uma fruta Mas mesmo assim, a fruta, tudo, tudo é caro Tudo é caro Ó, a vida de espadachinha é a vida mais cara que tem Eu acho que é a mais cara E eu tô pensando em trazer uma série aí muito bolada pra vocês Não sei se vai dar, mas Eu vou tentar, vou tentar trazer aí pra vocês Eu acho que vai ficar legal Eu sinceramente, de coração acho que vai ficar bem legal Mas não vou prometer nada né Porque, não, é melhor não prometer, é melhor não prometer Deixar assim no suspense, no ar Aliança, sem mais delongas, sem mais enrolação Peço que deixe seu like Que me ajuda muito, muito É, comenta aí, deixa eu ver Comenta relâmpago que eu vou estar dando coraçãozinho Comentem coisas que vocês gostariam de ver aqui Eu sei que muita gente tá pedindo Nikos, pega a espada do Zoro Nikos, pega a Rengoku Principalmente a Rengoku Eu vou pegar É porque eu tô dando um passo de cada vez Eu ainda tô me programando pra conseguir a pole Eu queria comer outra fruta Eu queria comer a Buda Eu quero comer muita fruta ainda Porém, eu ainda tenho que pegar o Rumble É muita coisa É, vocês vão entender Mas aqui, deixa eu girar minha fruta Ah, eu pedi pra vocês comentarem Não se esqueçam também que o canal tem um discórdia aí na descrição E um seja membro Do lado de se inscrever Aqui ó, bora gerar rapidão E Tomli Caraca, dois mil Ah, sério que eu gastei meu dinheiro só pra isso Só Só pra isso Ah, e no vídeo passado se você não assistiu Vai lá dar uma bisoiada Que nós trocamos para essa maravilhosa espada aqui ó Tomli Ah, tchau Aí aqui ó, outro pulse Eu vou acostumando Com o tempo eu acho que eu acostume Eu espero que eu acostume, né Se não acostumar Tô lascado Aí aqui ó Bora derrotar o Diamond Deixa isso aí, pega lá a missãozinha dele, né Aqui ó, rapidão Com o meu Com o meu Relâmpago da fruta E vou Dar uma acelerada aqui Só pra chegar lá mais rápido Eu não ia fazer isso não Mas como eu tô precisando de dinheiro Vou precisar de dinheiro sempre No compreensão de eu derrotar ele Sem mais, sem menos Aqui Ah, eu acho que o Smoke também tá lá Deixa eu só vir e derrotar esse daqui Aí depois eu já dou um reset E derroto o Smoke lá Acho que fica mais rápido assim Espero eu Aqui Tomli uma Tomli duas Ah, dá pra eu ganhar mais um ainda Tomli Pronto, agora acabou Agora não tem mais nem o que fazer Agora é só chegar aqui ó Tum, 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 tum Mesmo achando lento Eu acho ela boa Tipo, não vou falar que é Nossa, é a melhor e tudo Mas eu me acostumei mais do que Com a Sábio Do que com ela Porém, com ela eu tô há pouco tempo também, né Não posso falar muita coisa Mas aqui Dá um combi Um aqui rapidão Aqui Tchu, 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 tchu Aí Seria bom se nesse tempo Que ele tá fazendo isso Eu conseguisse ficar atacando ele Mas eu não consigo Acabo não conseguindo Cadê? Aqui ó Tum, tchum, 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 tchum Tá um Arradiadinho aqui Ah, prufo Vou Ah, pensei que ele ia sair pra fora E spawnar pra trás Quase que eu pensei isso Aqui tá um minhoto Agora eu acho que já é o suficiente Eita, prula, voou Foi tudo Mas aqui Ah, ah Eu esperando ele Aí quando ele vai Eu não, eu não espero Acontece, né Nicolzinho Acontece Calma Volta aqui, rapaz Que eu vou derrotar Tô nem aí Pronto, já derrotei Já ficou tudo Tudo certo Tudo maravilhoso Ah, eu posso usar isso daí Pra ficar upando minha Minha fruta E meu estilo de luta, né Vou Ah, eu não sei Eu vou colocar primeiro Meu estilo de luta Aqui ó O smoke tá aí, ó O smoke tá ali, ó Fumaça Bora lá pegar a missãozinha dele Porque a missãozinha dele Também vale, né Mas se eu não me engano A outra vale mais A do Diamond Eu acho que vale um pouco mais ainda Mas aqui já peguei, ó Pronto Aqui é 20 mil A do Diamond ainda vale mais E Eu acho que é menos trabalhoso Do que derrotar esse daqui Mas vamos embora Aqui não existe Só existe progresso Aqui entre nós Bora Aqui mais um Tome a rajada no peito Vou usar o estilo de luta Agora vou usar a rajada do ar Tom Aí, peraí No peito Pronto Foi no peito já aqui, ó Ah, mas o Vocês Ah, eu esqueci O título do vídeo É tipo É, vocês O título do vídeo Não teve nada a ver Com o que eu falei agora Mas eu irei explicar Oi, tá batendo só Peraí que bugou Aí, calma aí Peraí Parou de bater só? Parou de bater só Oxe Que doideira Aqui ó O título do vídeo Não teve nada a ver Com o que teve agora Porque eu acabei Até mesmo me esquecendo Porém Eu tô uma vergonha Ah, eu ganhei a espada aqui Mas a espada já tá no baú Eu tô literalmente Uma vergonha 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 Eu não tô fazendo nada Eita Ah, cara Eu peguei sem querer A espada Esqueci Tem problema não Eu tô completamente Eu tô Eu sou Eu tô uma vergonha É só isso que eu tenho pra falar Eu fiz a missão da Rumble Eu fiz a missão Não, a raid dela E eu não sabia Que era só você ficar com a A pole É, a espada do Enel Num caso Porque eu não vou saber Como se ia corretamente Mas eu acho que é a pole Que se fala É Eu não sabia que era só você Ficar com ela Tipo no inventário aqui Ficar batendo com ela também Que você já liberava Ela V2 Eu não sabia Não fazia a mínima ideia Que era isso Então eu não consegui Sinceramente Eu não consegui E cara Nossa E o vídeo de hoje Provavelmente era pra ser É, trazendo É, trazendo ela Porém eu acho que eu tenho que Liberar minha habilidade Pra depois conseguir ela Isso daí eu nem tenho certeza ainda Aí é mais uma vez Que eu peço a ajuda de vocês Porque eu não faço a mínima Da mínima ideia Eu tô boiando muito Mas na minha cabeça era isso Então por isso que eu acabei Não pegando Mas eu vacilei muito Era só pegar ela Só Não tinha mais Não tinha Vamos por um segredo Era só pegar E pronto Acabou E eu enrolei tudo isso Tipo, eu não vou falar Que eu enrolei Porque eu não sabia Mas Era Cara Eu fiquei com muita raiva Não vou falar Que eu fiquei com muita raiva Eu fiquei decepcionado Comigo mesmo Porque eu não tinha conseguido Aqui ó Deixa eu pegar ela aqui Se eu não me engano Ela já tá mais estreia 300 Aqui Não, não, não Eu acho que ela é lendária É lendária É lendária ou é rara Eu não lembro Ah não, é lendária Não é rara não A lendária Não A rara No caso Ela é Ela é dourada Não Não Roxa Eu tô todo bugado agora Eu buguei tudo Mas peço aí desculpa Pra vocês Mas aqui ó Eu acabei não fazendo com ela E sinceramente Por enquanto Eu não tô usando ela Por conta dessa habilidade Ela até ataca legal e tudo Porém a habilidade dela Eu não consigo usar Não vejo utilidade boa Pra ela E eu nunca vi Eu não vou falar Que eu nunca Mas eu não vi vocês Comentando Falando Oh Nicolas Tal tal espada Usa assim 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 No caso Tal tal espada Que eu tô falando É a pole Nicolas Tipo Deixa eu dar a expressão No caso Pra vocês entenderem Nicolas Ela é boa Mas você tem que usar De tal tal forma Então eu fiquei boiando Eu não sei como é que se usa ela Pra onde eu vou com ela O que é que eu faço com ela Então Cara Eu tô completamente 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 perdido Completo Completo Por completo Aqui ó Deixa eu ver aqui Ah não é isso daqui não Ah dá pra eu vir pegar uns baús né Eu não vou pra ela Mas por enquanto Sinceramente Eu prefiro ficar com a bisenta Essa é a verdade Mas eu provavelmente Eu vou ficar com a bisenta Por enquanto Porque provavelmente Quando eu upar ela Eu só vou querer usar ela Eu não sei Mas eu tô sentindo isso Eu tô sentindo muito isso E querendo Eu tô com medo danado Se isso acontecer Nossa senhora Ave Maria Mas eu tô ansioso logo Pra pegar ela Pra pegar ela Se eu não me engano Ela fica com um negócio De trovão aqui em cima O trovão não É um negócio azul Que deve simbolizar O trovão Porém aqui Ela só parece aquele negócio De vamos supor Um varal Pra prender roupa Aparece aquela De negócio Onde apoia Onde segura a cortina Por enquanto Só tá parecendo isso Pra mim né Na minha visão Só parece isso Eu posso tá falando A Braobrine Tá toda enganada Mas eu acho Que é só isso E cara Novamente Novamente não Porque eu não falei Isso pra vocês ainda Porém eu peço desculpa Aí pra vocês Porque ontem Não teve vídeo No segundo horário E a única Nem desculpa É porque eu acabei dormindo Eu tava com muito 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 Sono E minha voz Tava também Bem mais ruim Do que hoje Não vou falar Que hoje Tá ruim Mas não tá tão boa E eu acabei dormindo E é isso Foi a época Eu acabei dormindo Perdei o horário Perdei tudo E não consegui gravar Aqui pra vocês Mas peço desculpa Hoje terá vídeo sim Pra vocês Pode dar uma passagem Aí pra vocês Amanhã também vai ter E o vídeo da manhã É diferente É diferente É mais diferente Não tem nada a ver Com anime não Mas eu quero muito Que vocês assistam Passe lá 6 horas Que vocês vão assistir Tudo bonitinho Deixa eu dar mais um aqui Uma voadora E eu falei que não ia ficar com ela E não sei porque eu tô com ela né Ah depois eu troco Não tem problema não Não vou voltar agora não Acabei de voltar E pra voltar de novo Qual é a graça que vai ter Aí aí Mas eu também Ô cabecinha minha viu Porque eu fiz isso Eu vou Ah vou aproveitar que eu já tô aqui E vou começar a bater só com o meu estilo de luta Pra aí eu lembro no caso né Um é que eu não tenho muito dano Tipo Nele em si eu tô fraco Mas acontece né Os fracos um dia se tornarão fortes Caraca Falei bonito Pode falar agora E Ah Eu não sei se Ah Eu Ah Assim que acabar essa série Eu já tô com outro Eu já tô com outro Espero que vocês gostem Muito Mas aí Essa daqui ainda tá longe Longe de acabar Então podem ficar Tranquilinhos E vai ter vídeo Ah que boladão pra vocês ainda Tem muita Muita coisa que eu quero trazer pra vocês Então Podem ficar bem Relaxados Relaxadinhos Eu vi também muitos comentários de vocês Falando Nossa Nicolas Você posta Porque teve uma vez Acabei trazendo vídeo pra vocês Aí vocês comentaram Nicolas agora eu estou almoçando e assistindo seu vídeo Nossa Olha meu privilégio Olha meu privilégio Eu tô participando do almoço de vocês Aí Aliás Se tiver alguém comendo aí E que assiste até agora Comentem aí Rapidão A comenda no caso Pode ser Aliás Se você tiver vendo esse vídeo de noite E tiver comendo Então pode comentar Tipo Nicolas Agora eu estava jantando Que nem o do almoço no caso né Isso daí inclui o café da manhã Almoço O lanchinho da tarde E a janta Pronto Inclui Foi tudo Faltou foi nada agora Deixa eu derrotar só mais vezes aqui Depois E eu acho que vai ficar pronto Porque eu ficar upando aqui com vocês Também é chato né Pra vocês Tá só derrotando 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 Vai perder um pouco da graça Um pouco não Vai perder totalmente a graça E Mas provavelmente daqui a pouco Logo logo Eu já trarei um vídeo pra vocês Boladão Liberando a Poli V2 Porém eu também tenho Ah Já que eu tô aqui Deixa eu upar rapidão Deixa eu colocar vídeo aqui Só mais um golpe Toma ali um Aí Já tá bom aqui ó Aí eu Deixa eu já aproveitar aqui Pra causar o dano O suficiente Pronto aí ó Eu upei mais um pouquinho Aí de pouco em pouco A galinha enche o papo E eu consigo upar Era pra ter feito isso com o Smoke O Smoke A fumaça no caso né Porém eu acabei vacilando Então É né É né É né É Smoke O nome dele Almirante Fumaça É fumaça é Smoke né Eu acho que é assim Eu imagino que eu tô falando errado Nossa senhora Então se eu tiver falando errado Podem comentar aí Que eu estarei lendo Deixa eu dar mais um choque Um outro choque Como é que eu tô com um pouquinho de dano em fruta Mas ainda dá pra causar um dano Legal Caraca Agora o dano foi bolado viu Acho que só mais dois ataques já serve Ou só um É vai ser Tem que ser dois E olha lá ainda Aqui ó Deixa eu atingir assim Enquanto o Otário tá Tá deitadinho Tá descansando ele Aqui ó E não foi o suficiente ainda Caraca Aqui ó Pronto Caraca Não tá sendo o suficiente nada Esse daqui não é possível Se esse motor existe Oi Ave Maria Ô demorazinha Aqui ó Pronto Deixa mais um golpe Pronto Aqui Agora só dá um outro golpe aqui Um outro golpe aqui E ele vai de vez Vai Mas eu acho que agora com o Healer Deve ser só um Aí faz barulho viu Mas é bonita a animação da Rumble viu Nossa senhora Não vou falar que é minha fruta preferida Preferida Mas a animação dela é bonita Uma fruta que eu gosto muito também É a Sol A fruta da Big Mom Não sei se é Sol Sal Não sei como é que se pronuncia não Mas eu acho uma fruta muito legal Muito 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 bom E aliás Deixa eu ver aqui qual é o level da missão Desses carinha aqui Que eu acho que eu já tenho que trocar de ilha né Aqui pera aí Vem pra cá Não magma não Essa daqui É 50 Quando eu pegar 50 Eu aumento o pé daqui Se eu não me engano Eu vou lá pro barco Deixa eu ir lá Passar rapidão lá Já aproveitar pra ver se é isso realmente aqui Dá um pulo aqui E olha Aguardem o vídeo da manhã Aguardem Vai ser um vídeo É um vídeo muito legal Eu sei que vocês gostam de desafio Quando eu trago aqui E é mais um desafio aí pra vocês Boladão E Nossa senhora Vocês vão ver Vai ser muito bom É Só acompanha aí Só acompanha Aliás Se você no caso Se você acabar não lembrando Só ativar a notificação aí Que assim que o vídeo chegar Você vai notificar lá E aperta Agora já tem vídeo do João Isso é aquilo Ah só pra vocês Compreenderem Ali Ah Eu também tenho que comentar Algumas coisas Outras coisas com vocês Mas aqui ó É aqui Não Não é aqui não É no barco Eu também tô todo Lelé né É no barco A próxima é o local que é pra eu ir Agora não tô nem lembrando Calma aí Deixa eu subir no ponto mais alto aqui E ver qual são todas as ilhas Calma aí Aqui não é aquela É a green zone Eu já saí Também não é aquela Lá é a última Eu acho que é o barco Mas eu acho que eu tô muito adiantado aqui no barco Não era pra eu estar aqui agora não Mas deixa eu só dar uma bisoiada né Vai que Vai que eu esteja um pouco enganado Um pouquinho Um pouquinho Aqui E é É É 1250 Quase eu me enganei em todo Mas vai 1250 Caraca Tá difícil hein Nicolas Mas 1250 Eu já venho pra cá Mas não vai demorar muito não É rapidão Já já eu venho Vai ser ligeiro Coisa rápida Papum Vrapit Vrupt E eu venho pra cá No ligeiro Ah já que eu tô aqui Deixa eu aproveitar logo Pra ir lá pra Esqueci o nome Lá pro café Pra trocar de espada né Porque não vou ficar com isso aqui por enquanto Aqui ó Tomle E Pera aí Tomle Agora eu queria só fazer esse bugzinho Só pra não ficar Gastando pulo Agora eu vou gastar aqui por lá Cheguei lá rapidão Tranquilo Como grelo Cri cri E Eu tava esquecendo de mais alguma coisa Eu acabei de lembrar E eu acabei de esquecer também O cabecinha minha viu Deixa eu só aí Chegar lá Que Nós Já Acaba tudo Aqui ó Ah eu tenho a minha A minha habilidade ainda né A minha agilidade no caso Aqui ó Prum Tum Tum Ó Eu não me acostumo Quando eu vou pra minha outra conta Eu sinto falta Da minha minha Que eu sinto muita Muita falta Mas aqui eu vou fazer o que né Aqui rapidão Tum 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 Vai rápido Pula aqui Pula do gato É Falta só trocar a espada Eu tava esquecendo disso Aqui agora Vem aqui Da pode E pega Abizento É bizento Mas eu não sei se se chama Bizenta Abizento Agora eu não sei É bizento Eu acho que se pronuncia Bizento Ah eu não vou saber não Como é que se pronuncia Provavelmente eu comentei aí No meio do vídeo E falei tudo errado Mas é Podem me corrigir aí nos comentários Que a gente tá lendo tudo Eu sempre leio Podem comentar o que vocês quiserem Que eu vou estar lendo aí pra vocês E Eu acabei esquecendo das perguntas Se vocês assistiram até aqui Pra quem assistiu Comenta alguma coisa Ah tem uma fruta aqui ó A magma Será que eu já tenho ela Deixa eu ver aqui Ué acabei ganhando ela aqui ó E toma Ah já tenho ela Então pra mim não faz muita diferença não Deixa aqui as duas juntinhas Pronto E se vocês tiverem alguma Não vou falar dúvida É Se vocês tiverem alguma pergunta E vocês assistiram até aqui Comenta aí que no próximo vídeo Eu posso estar lendo E É No próximo vídeo eu posso estar lendo É Lendo e respondendo vocês Aí fica tudo certo Tudo bonito Tudo maravilhoso Mas sem mais delongas Sem mais enrolação Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Compartilhar esse vídeo É Comenta aí O relâmpago que eu falei Não foi? Foi relâmpago? Se não for Ah pra quem assistiu o vídeo até aqui Com Comenta relâmpago Marquinhos Marquinhos Coloca Relâmpago Marquinhos Que eu vou estar sabendo quem comentou os dois Podem comentar os dois E comentar só um Aí eu vou saber quem assistiu até o final E o canal também Então seja membro aí do lado E se inscrever Até o próximo vídeo Tchau Grande abraço